Bom dia galera, um ao vivo aqui com mais um Barão Ao Vivo no Instagram, meu nome é Felipe Bianchi, sou jornalista e hoje a gente vai discutir um pouquinho, direto com um amigo nosso que está lá na Argentina já vou chamar ele aqui para o papo, daqui a pouquinho, assim que ele estiver ao vivo Vamos lá, Rogério Direto de Mendoza Tudo bem aí Felipe? Salve Rogério Tá Maravilha, estamos Estou te ouvindo, mas não estou te vendo, ainda não carregou aqui É para quem não sabe, aí o Rogério fala direto de Mendoza, Rogério Isso, exatamente Foi com as Júnior, jornalista, um parceiro do Barão aí desde o tempo da fundação da entidade Está na terra de bons vinhos, bons azeite, aos pés da cordilheira e em quarentena, né Rogério? A gente está com dificuldade na conexão Aê, agora sim Ah, beleza Estava falando para o povo aí que você está aí com bons vinhos, bons azeite, aos pés da cordilheira, mas isolado aí, né? Em quarentena, como que está aí, Rogério? É, não, total, tudo bem? Um abraço, Felipe, um abraço a todo mundo do Barão de Tararé É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite E é isso, estou morando aqui na Argentina desde 19 de fevereiro e aqui em Mendoza desde o dia 9 de março Cheguei 11 dias antes do início da quarentena, do isolamento obrigatório em todo o país Mas poucos dias após chegar já começaram várias medidas, tanto do governo nacional quanto das províncias, dos governos locais Para restringir a circulação das pessoas e estou aqui isolado nas montanhas desde março Sinto um pouquinho de inveja Um pouquinho de inveja não só geográfica como política, viu Rogério? Porque até para tomar uma atitude, a quarentena mesmo proposta e imposta, na verdade, pelo Alberto Fernandes Foi muito rápida, né? Foi bem antes de poder ter algum efeito ali na curva da pandemia, né? Sim, tanto o Alberto Fernandes quanto os governadores e mesmo alguns prefeitos agiram com muita rapidez E isso facilitou com que hoje a Argentina tenha uma quantidade de casos relativamente sob controle Tem uma situação um pouco mais forte, mais grave na cidade de Buenos Aires, na província de Buenos Aires Que tem metade da população do país, a província de Buenos Aires E mais duas cidades grandes, mais duas províncias grandes Córdoba e Santa Fé, que é onde fica Rosário Tirando isso, tirando também a província de Chaco, vizinho ao Paraguai A situação no país está relativamente sob controle Então, a rapidez com que os governos agiram fez com que a gente estivesse vivendo essa tranquilidade hoje Mas, sobretudo, aqui na Argentina não tem o debate Sobre, o falso debate sobre economia versus saúde Isso é que é o mais importante Sim, já que você entrou nesse assunto Antes da gente falar propriamente sobre mídia Sobre a questão do papel das TVs públicas Que é a proposta dessa nossa edição do Barão ao Vivo Ontem a sociedade civil, os setores progressistas do Brasil lançaram a campanha Taxar fortunas para salvar vidas Que é uma pauta antiga da esquerda, mas que é difícil de emplacar aqui no Brasil Inclusive quando os próprios setores progressistas estiveram à frente do governo E isso na Argentina já tem, pelo que eu vi, um projeto de lei tramitando Prestes a tramitar, não sei o que Pelo que eu li, o PL que está rolando na Argentina Preveu uma arrecadação de 2,5 bilhões de dólares Que seriam da taxação de fortunas Que seria, como o Alberto Fernandes disse É a hora dos empresários deixarem de lucrar um pouquinho Parece que não tem essa falsa dicotomia Ou salva a economia ou salva vidas, né Rogério? Sim Aqui, desde que o novo governo assumiu Na verdade até antes Na verdade o processo social aqui na Argentina começou a mudar Desde as eleições primárias em agosto do ano passado Quando o Macri foi fragorosamente derrotado E aquilo já foi um recado da sociedade argentina Do conjunto da sociedade Que reprovava os rumos do país E um projeto que o Macri impôs desde 2015 Lembrando que o Macri ganhou por 1,5 de diferença As eleições de 2015 no segundo turno Mas, enfim, presidente legítimo Só que impôs um projeto ultra neoliberal Que privilegiou as grandes empresas O grande capital E soube o discurso de que era necessário fazer ajustes O Estado de gastamento Aquilo que a gente já conhece no Brasil Mas isso endividou a Argentina de uma forma tremenda E ficou muito patente que esse projeto não servia E desde as primárias Desde as primárias não A sociedade argentina disse não a esse projeto E quando o Alberto Fernandes assumiu em dezembro No dia 10 de dezembro A primeira prioridade do governo foi Sentar com as autoridades do FMI Do Fundo Monetário Internacional Para discutir em um novo acordo Para pagamento da dívida que o Macri contraiu Então, essa discussão que tem hoje De que é preciso recuperar uma Argentina Minimamente justa do ponto de vista econômico Para todos os setores Fez com que ninguém tivesse dúvida Em que, ah, não, o país não pode parar Ninguém veio com essa ideia De que, ah, o país não pode parar Não, o país já foi destruído nos últimos quatro anos Então, agora é o momento de cuidar das pessoas E o governo, inclusive, daria para listar Passar meia hora falando de cada medida econômica Que o governo apresentou Desde a primeira semana da crise Muito mais rápido que o Brasil Muito mais rápido que os outros países na América Latina Mas é isso O projeto de lei que você referiu Que está prestes a começar a tramitar Não estou com detalhes ainda Sobre como é que vai ser isso Se vai ser regime de urgência Enfim Ele é parte desse contexto É resultado e parte desse contexto Em que a sociedade não disse Acabou a história de privilegiar os ricos Acabou a história de privilegiar as grandes empresas Vamos cuidar do país Sobretudo das pequenas e médias empresas Que é a que garanta a maior parte dos empresas Da população argentina Sim Para além também do debate econômico, Rogério Tem a questão também desse negacionismo do Bolsonaro Que já ficou mundialmente famoso Como talvez o mais negacionista Em relação à pandemia Ontem, por exemplo, a chancelaria da Argentina Anunciou a chegada de equipamentos médicos e sanitários da China Então não tem também essa questão do viés ideológico Afetando as relações diplomáticas Para além da geopolítica em si Parece que leva o assunto de uma maneira bem diferente daqui E aí a gente vai entrar no debate, Rogério Sobre o que aconteceu no domingo Na TV Brasil Você é uma pessoa que estava muito ligada nesse debate Lá em 2006, 2008, ali em diante Quando a gente batalhou muito para construir a EBC Para ter esse primeiro passo para uma comunicação pública no Brasil E no domingo de Páscoa O que aconteceu foi que a TV Brasil Que na verdade é assim Primeiro para a gente explicar um pouquinho para o pessoal A TV pública é muito diferente da TV estatal, né, Rogério? O papel da TV pública Ele não é um papel de ser De falar pelo governo Mas falar sim pelo interesse público E o que aconteceu foi a transmissão ao vivo De uma celebração de Páscoa Com a presença de diversos líderes religiosos E do presidente Jair Bolsonaro Em que houve uma troca ali de elogios Juras de amor E que na verdade não é nada mais nada menos Que proselitismo religioso e político na TV pública, né? Aí eu queria aproveitar você Que é um baita cara para falar sobre esse tema E também a gente traçar um pouco o paralelo De como tem sido o papel da TV pública da Argentina Que é reconhecidamente uma TV mais consolidada Em relação ao que a gente fez aqui no Brasil com a EBC, né? Como que está aí? Como você enxerga tudo isso? Esse declínio da TV pública no Brasil Que já vem desde o Temer Vem desde o Michel Temer Esse desmonte da comunicação pública, né? O que você opina aí, Rogério? Tá, rapidamente Só para complementar a história do negacionismo Aqui não teve ninguém pedindo para as pessoas Não teve passeata, não teve manifestação Não teve autoridade nenhuma Pedindo para as pessoas Ou questionando as medidas de isolamento obrigatório O que rolou aqui Até para contar uma história mesmo Que não foi muito publicizada fora daqui da Argentina Pelo menos do Brasil até onde eu vi Um grupo de empresários tentou aproveitar Esse momento para atacar o governo E eles propuseram, apresentaram a ideia De fazer uma rebelião fiscal Eles propuseram que todo mundo parasse de pagar imposto Durante enquanto vigorasse a quarentena Mas o próprio governo e a sociedade como um todo Reagiram muito rápido para desqualificar e deslegitimar essa proposta Então, esse foi o pequeno incidente que teve Já foram expostos os empresários, mas enfim E em relação à TV pública, o Brasil, infelizmente O governo Bolsonaro é aquilo que a gente previa que ia acontecer É um governo que não tem muita diferença de alguns governos Algumas teocracias que tem aí pelo mundo Em que o governo é regido de forma muito forte Com muita incidência da religião Com fanatismo religioso Nada a ver, nenhum problema com a religião Mas a gente fica fora do Estado As pessoas têm que ter a primeira liberdade de custo garantida a todos E o Estado não tem que assumir uma linha específica religiosa E muito menos usar o seu aparato estatal de comunicação O aparato público No caso, a gente está falando da rede pública Para fazer proselitismo de uma religião ou outra qualquer Já seria dúbio fazer isso na NBR No que fosse um canal do Estado Deveria ser usado para comunicações de governo Coisas também balizadas pelo interesse público Já seria bem questionável desse ponto de vista Agora, na TV pública, é muito mais grave Sim, o Bolsonaro, se ele quisesse, digamos Expressar ou fortalecer a sua religião Que ele fosse, então, transmitir esse evento Numa televisão privada Inclusive, que é um problema sério que a gente tem Que aqui na Argentina não existe isso De forma tão latente Que é um poderio gigantesco das religiões Das igrejas, perdão, das religiões De algumas igrejas Em relação a terem oligopólios regionais Ou oligopólios nacionais E aí, é realmente chocante isso Algumas pessoas comentaram isso Aqui, mas como é que pode acontecer uma coisa dessa? Não, infelizmente o Brasil No Brasil, pós-2016 Quase tudo é possível Do ponto de vista das bizarrices Que a extrema-direita Tem imposto, tem aplicado E aparelhando a mídia pública De forma tão descarada Tão explícita Como o Bolsonaro fez nesse domingo Mas não só no domingo Tem vários episódios aí De aparelhamento da mídia pública De uso da Primeiro, em parte Uma destruição O sistema EBC Foi boa parte dele Que tem sido destruído Teve um programa de demissão voluntária Uma série de programas Forestinos Uma série de estruturas E o que sobrou Eles estão usando De forma absolutamente Partidária, governista O que é Viola a Constituição Viola as leis Enfim, mas que infelizmente Como a gente não tem no Brasil As instituições funcionando De forma plena Nada está acontecendo E eu confesso Que não espero Nesse ponto Eu sou pessimista Não espero que haja Qualquer sanção A postura do Bolsonaro Em relação ao uso Da estrutura da TV pública Da mídia pública Para fazer o seu Projeto de dívida Político, religioso O Edson Lanza Relator para a Liberdade de Expressão Da Comissão Interamericana De Direitos Humanos Que é vinculada A OEA A OEA Pois é Para ver o nível Que a gente chegou Ele mesmo Tuitou Indignado Mostrando assim Bem estarrecido Ele disse o seguinte Um continente Que não aprende Com seus erros Está condenado A repetir Suas tragédias A TV pública brasileira Tem sido convertida Em espaço De proselitismo Político e religioso Ou seja É um O FNDC O Fórum Nacional Pela Democratação Da Comunicação Publicou nota também Que diz exatamente Isso daí, Rogério Tipo São vários episódios Mas esse Talvez Escancare Até pelo desgaste Que chegou Assim Todas essas Esse circo Do bolsonarismo No poder Não sei Como que Para quem está assistindo A gente Entender mais ou menos O que seria o funcionamento Como que tem sido A cobertura Da mídia privada Da mídia pública Aí na Argentina Sobre esse tema Para a gente fazer um contraponto Entender um pouco Que mesmo a mídia privada Que também tem vários problemas Apesar de ser Mais um monopólio Do que um oligopólio Como aqui Como que você enxerga Como tem sido O papel cumprido Pelos meios de comunicação Aquilo que a gente falou No início aqui Da conversa Sobre a agilidade Do Alberto Fernandes E dos governadores Para tomar medidas De contenção E até mesmo De preparação Da sociedade Para enfrentar A pandemia Porque o primeiro caso Na Argentina Foi confirmado No dia 3 Já nesse primeiro momento Apareceu o primeiro caso Que foi um homem Que veio da Itália Que veio de Nápoles O Alberto Fernandes Foi para a TV pública Mas em cadeia nacional Transmitido em cadeia nacional Para alertar a população Sobre a seriedade do assunto Mas ao mesmo tempo Pedir tranquilidade E isso foi Via de regra Salvo algumas exceções pontuais Via de regra Foi uma linha Uma linha De ao mesmo tempo Determinação Determinação Firmeza Mas serenidade Que foi seguida Por todas As autoridades públicas Aqui E isso fez com que A mídia também A mídia No caso A mídia O Clarim O La Nacion Os veículos Mais de oposição Mais da direita Macrista Enfim Financeira Eles também Ficassem um pouco Constrangidos De usar esse momento Para atacar o governo Para atacar As medidas Pontualmente Tem Algumas Estocadas É curioso Eu escrevi até um artigo Outro dia Vou colocar nos comentários Por conta desse processo todo A popularidade do Alberto Que antes da crise Já vinha crescendo Por conta da prioridade Da negociação com a FMI Em relação a dívida A popularidade dele Aumentou absurdamente Ele está com Mais ou menos 80% De ótimo E bom E a imagem Pessoal Positiva dele Estava em 94% Na última semana De abril É coisa É algo assim É exato É muita coisa E tipo Ninguém vai ter coragem De atirar uma pedra Num cara que está Com um nível De aprovação Desse nível Mas O Clarim Um editorialista Do Clarim Depois outras matérias Foram na linha De que O Alberto Ele estava intervindo demais Ele estava tendo Muito protagonismo Que isso era ruim Poderia ser ruim Que ele poderia perder Capital político Ver como Sempre tentam Achar uma brecha Para poder Fazer a política Mas em geral Respondendo objetivamente Os meios de comunicação Tiveram uma postura Muito Correta Na cobertura Dos casos Sem Alarde Sem Histeria Houve alguns incidentes Por exemplo No dia Semana passada Semana passada No dia Que Os bancos Foram abertos Para pagar O pagamento Dos aposentados De fato O governo Não se preparou bem Aí Houve Pequenas aglomerações Sobretudo Na cidade de Buenos Aires Nas cidades grandes Isso foi um problema E claro Os meios de comunicação Criticaram Como deveria se criticar Mas o governo Ajustou E depois Solucionou esse problema Em geral Tem sido isso E a mídia pública Que sofreu muito Com O arrocho Orçamentário Durante os anos Macri E que Obviamente Não deu tempo Ainda se recuperar disso Ainda tem Muito Tenho amigos Que trabalham lá E podem dar Esse relato Mais Pessoal Depois a gente pode combinar Para fazer um ao vivo Com vocês Ainda falta muita gente Falta muita estrutura Equipamento Enfim Mas Ele já tem No mínimo Algo que é fundamental Num momento como esse Que é a liberdade Autonomia Editorial Então Eles estão fazendo Um ótimo trabalho Aqui a TV pública É o Canal 7 Conhecido como Canal 7 De Buenos Aires Pega no país inteiro Enfim Chega Cabo Aqui é uma sociedade Que diferente do Brasil A TV a cabo Ela tem Um alcance Percentual Dos lares Muito maior Que no Brasil Historicamente Acima de 80% Dos lares Tem É mais barato Enfim E A cobertura Da mídia Tirando Questões Pontuais Está sendo Muito Correta Isso Aí para Finalizar Esse ponto Para não Estender Demais Eu fiquei Surpreendido Positivamente Com a disciplina Da sociedade Argentina Em todos Aspectos Inclusive Da imprensa Na cobertura Dessa crise Realmente Todo mundo Unido A palavra Unidade É realmente Algo Palpável Nesse momento Na Argentina É Rogério O Juan Fran Mandou Para a gente Não sei se você Viu no chat Saludos Desde Venezuela Um abraço Para a nossa Querida Venezuela Nosso povo Venezuelano Heróico Ele está Perguntando Se dá para Esperar Algum tipo De punição Ao Bolsonaro Do ponto de vista Constitucional E tal O problema É justamente O que você Mencionou Antes Essa promiscuidade Institucional Essa crise Chegou a um ponto Que é difícil De esperar Algum tipo De punição Algum tipo De juízo Né Rogério É como Primeiro que eu estou De fora Eu já não tenho Mais tantas Condições De opinar Com a Todos os elementos Que seria necessário Mas dando Meus dois centavos De tachos Sobre isso Eu acho Que o Bolsonarismo Ainda está muito Forte Ele tem uma base Social Que Embora Inflada Por robôs Nas redes sociais Mas existe Uma base social Sim Bolsonarista Que é consistente Inclusive Descolada Do lavajatismo Do morismo Etc Eu acho Que a gente Não vai conseguir Quando eu digo A gente A sociedade Brasileira Antifascista Falando Falando Hoje 14 de abril É o dia Que se comora Na Espanha O início Da segunda República Lá em 1931 Estava relendo Algumas coisas Aqui nesse livro E fiz um vídeo Visível Já publicado Mas o conjunto Da sociedade Brasileira Antifascista Ainda não tem Força Suficiente Para impor Uma sanção Política Ao Bolsonaro Agora É fato Que isso Aqui na Argentina Duas semanas Atrás Pegou até Mais forte Do que a Realidade No Brasil É concreta É fato Que o Bolsonaro Ele Eu não vou dizer Que ele não Governa mais Mas ele está No mínimo Nesse episódio Em relação A pandemia Está Sob direção Dos militares Do Braga Neto E os seus Homens de farda E não é o Bolsonaro Que está à frente Do país Nesse momento O Congresso Ontem A Câmara Ontem Aprovou O auxílio emergencial Contra o voto Do governo Contra a orientação Do governo E Nesse momento O Bolsonaro Está funcionando Como uma rainha Da Inglaterra Aliás Minas Até Que a rainha Da Inglaterra Que a rainha Da Inglaterra Ainda dá A palavra Final Sobre muitos Atos Do poder Parlamentar Na Inglaterra Mas O Bolsonaro Nem isso Então Agora Não acredito No curto Médio prazo Que a gente Consiga derrotar E afastar O bolsonarismo Do poder Constituído Do Brasil Rogério Para aproveitar Mais um pouquinho Ainda Da sua Imersão Na Argentina Apesar De ir Dentro de casa Vamos para Um momento De constrangimento Como que está Repercutindo Como repercute Quanto repercute Esse circo Do Bolsonaro Da rainha Da Inglaterra Das loucuras Do Bolsonaro Do negacionismo Dessa paranoia Neo-Macartista Como que repercute Principalmente No contexto Do coronavírus Vou deixar um abraço Para minha amiga Angela Subarroca Uma amiga Argentina Que eu conheci Em Cuba Em 2011 E mora Na Dinamarca Está aqui Assistindo Um abraço Para todo mundo Que está assistindo Mas É motivo De piada Bolsonaro É motivo De piada De constrangimento Não tem Uma pessoa Aqui em Mendoza Por exemplo Toda vez Que eu abro a boca E por mais Que eu fale Castelhano Correto Mas o meu sotaque Ainda mais Sendo nordestino Muito marcante Todo mundo sabe Que eu sou Estrangeiro E sabe que eu sou brasileiro A primeira coisa Que eles dizem É Que louco Esse presidente De vocês Como é que pode Um presidente Assim Essa é Unânimo Não há Ninguém Que não tenha Que não fique tocado Com o nível De bizarrismo Nível De surrealismo Esse personagem Da rainha louca Como O apelido Que ele Não gosta Que eu chame Mas enfim É Impressionante Como Como a gente Chegou em pleno 2020 Pleno século 21 A população Com acesso A informação Com acesso A tecnologia Com acesso Em educação A gente Conseguiu eleger Um presidente Como esse Mas mais Do que isso Ele se sentir Livre Para Fazer tudo Que ele tem Feito E falar Tudo Que ele tem Feito Aqui na Argentina A prioridade Obviamente É discutir A pandemia Embora Seja um país Inclusive na TV Pública Eles tem Uma cobertura Internacional Sobretudo O que acontece No Brasil Muito forte Muito atento A prioridade A prioridade É discutir Os assuntos Internos Mas também É motivo De chacota Se você for Ver no Twitter Pesquisar Bolsonaro Entre os usuários De línguas Paiola Também Existe muita Piada E a comparação Com o Alberto É algo Assim Gritante O contraste Que existe Entre o Bolsonaro No Brasil E o Alberto Aqui na Argentina É algo Gritante E muita gente Fica até feliz Mesmo quem não Votou no Alberto Fernandes Realmente Vocês estão Tão Fú Represento Vocês É porque Para além Da questão Do espectro Político É a questão De ser um estadista Saber lidar Com esses desafios Que são colocados Na sociedade De uma forma Minimamente Racional Rogério Aqui tem Uma revista De humor Muito boa Que é inclusive Uma revista Muito independente Que critica Todos os setores Políticos Enfim Chama Barcelona Procurem Recomendo que vocês Procurem A revista Barcelona Mas é Aqui de Buenos Aires Publicada em Buenos Aires As piadas Que eles fazem Com o Bolsonaro São Muito engraçadas Embora Num contexto Muito portém Muito Muito argentino Talvez Quem não Que não Entende bem Espanhol Quem não conhece Bem o contexto argentino Talvez até nem Consiga entender bem Mas É uma referência Que eu dou Para procurar A imagem Que o Bolsonaro Tem Aqui na Argentina É um bufão É um bobo Da corte Investido De uma faixa Presidencial Tá certo Já que estão pedindo Vou deixar um abraço Para o nosso companheiro Lucas Do glorioso Sol e Sombra O Saulo Também acompanhou A Aline Faz tempo Que eu não Vi a Aline Online Aqui com a gente Aline E Rogério Acho que é isso Já estamos chegando Meia hora de papo Acho que foi bacana O pessoal entender Um pouquinho A realidade Aos pés Da cordilheira Dos Andes Vou deixar Para o pessoal O convite Para seguir O Barão Nas redes sociais A gente está Com vários programas No canal do Youtube Hoje mais tarde Terça-feira Dia de Olho na Mídia Com o professor Laurindo Leal Filho O Lalo Um grande abraço Para o Lalo Lalo figuraça Está fazendo Ótimas análises Do papel Que a mídia Tem cumprido Nesse período Amanhã Temos Pitaco Do Barão Com o Miro O presidente Da entidade Altamiro Borges Fala mais de conjuntura E na sexta A gente volta Com o Barão Ao vivo Beleza E também Rogério Se você quiser Convidar o pessoal Para seguir o seu canal Que está muito bacana Também Fica à vontade Sim Eu queria só comentar Rapidamente O Juan Frantos Aqui Da Venezuela Comentou aqui Falando sobre Qual é o papel Que joga o Mourão Nesse cenário Como eu falei Eu estou um pouco afastado Não tem todos os elementos Para poder fazer essa análise Mas Sem dúvida O Mourão Não é do time do Bolsonaro Isso é o primeiro fato concreto Ele não joga Aliado com o Bolsonaro Eu não sei dizer realmente Algo que Precisaria Informar mais Para dizer Se ele Se o Braga Neto Por exemplo É um cara do Mourão Não sei dizer Não tenho certeza Até desconfio Que não seja exatamente Acho que o Mourão É uma outra ala militar Que obviamente Deve estar conspirando Para enfraquecer o Bolsonaro Queimando ele em fogo branco Cozinhando em fogo branco Para mais na frente Dar o bote De alguma forma Enfim Só isso Mas agradecer mais uma vez O espaço Eu estou agora Fazendo mestrado Na Universidade Pública Aqui em Mendoza Eu estou fazendo Mestrado em estudos latino-americanos E estou obviamente Com mais tempo também Para me dedicar A meus projetos pessoais Escrever o livro Sobre Eduardo Galeano Que é o projeto antigo Que eu tenho E também Atualizar minhas redes Inclusive um canal No Youtube Quem quiser se inscrever aí Youtube.com Barra Rogério Tomaz JR Tomaz E-T-O-M-A-Z Só procurar E de repente Eu deixo nos comentários aí E no mais Um grande abraço Quem quiser vir aqui Para Mendoza A casa vai estar aberta Tem quarto aqui Para todo mundo Esperar só acabar A quarentena Hein pessoal Para mandar Exatamente Valeu Rogério Brigadão Valeu a todo mundo Que acompanhou E seguimos na luta Tchau Tchau